Olha aqui, vamos voltar aqui, aliás por falar nisso, porque duas coisas, amanhã apesar de feriado seria e vai ser a reunião decisiva para essa história do Geraldo Luiz, o aceita ou não aceita e o Tiago já tinha falado ontem 99% de chances e apesar de ter dito que não queria, ele vai ter que aceitar. E também para essa semana com feriado e tudo, também a reunião decisiva da situação do Gugu e uma depende da outra muito, né? De uma certa maneira está interligada. E eu acho bom vocês fazerem essas reuniões mesmo e decidir mesmo essa coisa, porque já está chato, a gente está falando todo dia uma coisa, a gente precisa falar, mas está chato realmente. E a minha fonte depois ontem, que estava assistindo o A Tarde é Sua, falou assim, Tiago, você sabe o que você perguntou? O Gugu vai para o domingo? Sim. É, o Gugu vai para o domingo, o Geraldo... A história é a seguinte, já está tudo acertado. O que você tem é isso. É isso, o que já está tudo acertado, as cartas serão colocadas na mesa e aí vai ser oferecido sim para o Gugu domingo, ele não reluta, segundo uma fonte minha próxima, ele não tem aquele lance, ah, não, não quero, quero esse, não quero aquele. A quarta é boa, o domingo é bom também e está tudo muito certo. É, porque até então achavam que o salário que ele ia ganhar era muito pouco, eles achavam que era um salário muito alto para o que ele fosse fazer só na quarta-feira. É porque os custos do Gugu hoje são maiores, ele tem a produtora dele que faz o programa, então você faz, a diferença é, um programa custa um preço, dois programas já é metade daquilo que estava custando. Essa é a matemática, porque a equipe de produção está lá, a equipe técnica está lá, é tudo por conta da produtora do Gugu, é uma parceria, então quanto mais programas você faz, menos custoso fica para ambas as partes. Exatamente. E a gente sabe que o Gugu é um dos maiores salários da TV brasileira, sempre foi. Bom, então vamos aguentar, dessa semana acho que não vai passar, semana que vem acho que a gente vira o disco. Ô, Gugu! Pelo amor de Deus, a gente decide o ar da sua história. Já está no ar, já está na hora, né? Já está, pelo amor de Deus, cada hora é uma coisa, isso, aquilo chega, decide, semana que vem a gente passa e pronto. O cara do Gugu é domingo, não adianta. E com a banheira, Gugu? Banheira, o Nair, o Nair, o Nair. Não vão deixar na banheira, não vão deixar. O Nair, o Nair, o Nair. O que é isso, o Nair? A banheira? Eu não lembro disso. Você entrou na banheira do Gugu naquela época? Olha só, não, nunca vi o Felipe lá. Não, não, o Nair. Você lembra quando o Gugu tinha achou o Gugu? O Nair, ele não conhece o Gugu. Você não conhece o Gugu? O Nair, o Nair. O Nair, o Nair. Olha o Gugu e o Geraldo Luiz aí. Gente, olha, daqui a pouco nós vamos falar sobre a Sabrina, como apresentadora de programas de fim de aula de semana, ela é a mulher de maior audiência. Você viu onde a Sabrina chegou, que coisa boa. E a história da Grazi Massafera. Ela resolveu abrir o jogo de tudo que ela sofreu nas mãos de determinados artistas da Rede Globo de Televisão, porque ela era uma ex-Big Brother que foi levada a fazer novela. Aí ela conta o que ela passou. Eu fiquei impressionada com o relato dela. A gente já sabia de muita coisa, mas vendo, lendo o depoimento da própria Grazi Massafera é pior ainda. Já, já a gente conta pra vocês, tá? Ô, Sônia. Muito bom, muito bom. Isso aqui a gente vai poder correr. Então, gente, vamos falar disso aqui faz um tempo. Olha que lindo, gente. Olha, são cupcakes. Eu ganhei de uma telespectadora, mas que é uma artista, na verdade. Uma doceira bárbara, que é a Alexandra Gabriel. O Rafael, ele veio me trazer hoje aqui, correndo, que ela tinha pedido pra ele trazer pra gente. E tá fresquinho, tá uma delícia. Nós vamos devorá-los com toda certeza. E o que eu achei legal também, obrigada, viu, Alexandra. Ela fez com o logo da Tarde é Sua. Olha só. Olha. Que bárbaro, né? Ficou muito legal esse cupcake. Ela fez um outro também. No outro, ela colocou uma florzinha. Olha que lindo, gente. E tem o da rosinha com pérola, tem o da rosa todo. Eles são absolutamente lindos. Esses aqui todos nós vamos comer, né? Não, mas isso aqui tira aqui. Essa rosinha aqui. Não, é tudo comestível. Come? Imagina, não vai comer a perolinha, mas o resto você pode comer tudo. É, beleza? Lindo, né? Muito lindo. Olha aqui. Antes da gente falar da Ana Hickman no programa do Porchat, que emocionou muita gente, essa entrevista da Ana, né? Daqui a pouco a gente mostra. Deixa eu falar da história da Grazi Massafera. Ah, é verdade. Porque ela deu uma entrevista à revista Marie Claire. Ela foi capa da Quem Acontece, né? De aniversário da Quem. Ela tá com tudo. Ela tá com tudo mesmo. Aí do Prêmio M, aquela coisa toda. E ela deu uma entrevista pra edição da Marie Claire, onde ela fala do bullying no Projac. Tá até aqui comigo. Vamos ver se dá pra gente ler juntos. Olha que foto linda, gente. Linda essa foto, né? Ela tá como a garota de programa, Luciane. Olha aqui. Bullying do Projac. Essa é uma das páginas da revista Marie Claire. Então, a Grazi diz assim, olha, tá entre aspas. Estou há dez anos fazendo novelas e, às vezes, em cena, eu reencontro atores que tentaram puxar o meu tapete quando eu comecei. Isso é tão difícil. Em minha primeira cena de choro, que foi em Páginas da Vida, isso em 2006, uma colega de elenco ficou atrás do câmera, me encarou e sussurrou, você não vai conseguir. Olha só a maldade. Quando ganhei o troféu de atriz revelação, no prêmio dos melhores do ano, do Domingão do Faustão, em 2006, encontrei um ator veterano nos bastidores e fui cumprimentá-lo. Ele virou a cara e disse, olha só essa Big Brother, em que mundo estamos. Meu Deus do céu. Já teve ator, prossegue a Grazi, que disse na minha cara, não contraceno com esse BBB. Olha a confirmação. Lembra que eles negaram naquela época? É, todos negaram. Agora veio a confirmação aí, ó. Olha, e quando tinha diálogos comigo, falava olhando em direção à parede. Quer dizer, estava contracenando com ela, estava olhando para a parede, não estava olhando para ela, porque ela era uma ex Big Brother. E aí ela fala, houve coisas mais baixas, porque tudo isso que fizeram é baixeza mesmo, ela está certa. Como quando esconderam o estojo de maquiagem na minha bolsa para me acusar de roubo no camarim. Olha, isso me lembrou da história da Lucy Ramos. Sim, lembra? Lembra? Na novela? Lembra. Ela morreu dizendo que ela não tinha pego 50 reais do armário da Cristiane Toloni. Ela morreu dizendo isso. E quem vai falar agora, ela não teve. E assim, quem vai poder dizer agora, não ter dúvida que ela mesma estivesse dizendo a verdade. Porque se aprontaram com a Grazi, podem muito bem ter aprontado. A Lucy Máfra, não é a Lucy Ramos? A Lucy Máfra. A Lucy Máfra, exatamente. Quem é que, sabe, que aprontou com a Lucy Máfra e aprontou com a Grazi, quer dizer, tem alguém lá que faz esse tipo de coisa. Ou tem várias pessoas que fazem esse tipo de coisa. Então, ela abre o jogo mesmo. Coisas mais baixas, como quando esconderam o estojo de maquiagem na minha bolsa para me acusar de roubo no camarim. Uma vez, encontrei um boneco preto horrível, pintado com tinta vermelha e todo espetado. Um voodoo mesmo no meu carro. Só eu sei o que passei. Sou uma sobrevivente, diz a Grazi Massafera. A foto da matéria é essa aqui. Não, agora todo mundo teve que... Mas olha, segurar uma onda dessa... Não é fácil, né, gente? Vamos contracionar o povo, ignorar você. Aí depois você vai lá, falou que você é ladra. Depois vem o voodoo. Deus do céu. Deus me livre. Você vai cumprimentar. Aqui a manchete, sobe para a manchete aqui. Essa é a página da matéria. Grazi Massafera revela ter sofrido bullying nos bastidores das novelas. Sou uma sobrevivente. Uma sobrevivente, olha aqui, indicada ao M Internacional de Melhor Atriz. E de volta às novelas em A Lei do Amor. A atriz fez um balanço de seus 10 anos de carreira e deu detalhes das dificuldades enfrentadas para se firmar na profissão. Aqui ela diz, encontrei um voodoo no meu carro. Tem um trecho da entrevista que ela fala que ela faz terapia, né? E é uma coisa importante para quem passa por bullying na vida. E ela passou mesmo, de verdade. Eu tenho uma intuição que a Grazi vai fazer carreira internacional. Mas ela tem tipo para isso, né? Ela tem. Eu tenho uma coisa assim que eu acho que essa moça vai fazer. Mulherão, né? Aquela coisa de... Não vai muito longe não, Grazi. Porque o Thiago e eu, nós começamos juntos. E o que a gente já passou também não é boninho, viu? É, tá aqui. Mas é que todo mundo vê o glamour da fama e esquece o bastidor. Porque você sabia que tinham feito tudo isso para ela? A gente sabia quem é essa atriz que ficou atrás da câmera na primeira cena de Choro da Grazi, né? Dizendo você não vai conseguir. A gente sabe quem é. A gente até já falou o nome aqui algumas vezes. Mas eu não sei se é exatamente essa. Com quem ela teve os maiores problemas? Não. Com quem ela teve os maiores problemas, isso todo mundo na Rede Globo sabe, foi com a Natália do Vale. Com a Natália do Vale, sim. Não sei se foi ela que fez isso aqui. Mas tem uma outra pessoa também, uma outra atriz do elenco que seria capaz de fazer. Então, isso que ela está dizendo, pode botar fé porque é por aí mesmo. Olha aqui. Faço análise há seis anos e tenho aprendido a buscar o equilíbrio em tudo na minha vida. Existe uma cobrança dos maquiadores, dos diretores e do público para que uma atriz apareça cada vez mais linda e jovem na TV. Quem entra nessa, pira. Beijo, meu amor. Fica louca. Vejo mulheres se mutilando com o rosto todo esticado e eu acho triste. Já fiz botox e coloquei silicone no peito para me sentir mais feminina. Eu gosto de malhar, mas eu sempre penso que o benefício é a saúde e o presentinho é a estética. Algumas atrizes dizem que querem morrer velhinhas no palco. Eu não. Nos próximos dez anos, eu pretendo diminuir meu ritmo e ir parando de atuar aos poucos. Fui indicada ao EME Internacional, mas nunca sonhei em ter uma carreira lá fora. Nem falo inglês e adoro chegar ao exterior e não ser reconhecida. São alguns dos trechos da entrevista da Grazi Massafera na revista Marie Claire. Ela aparece pelo chão mesmo, né? Só acho uma contradição. O quê? Adoro ir para o exterior e não ser reconhecida. Pô, você batalhou para ter uma carreira. Você foi para o Big Brother e não foi para participar na prova do Bambuleco Biá. O peso da fama, às vezes, parece uma prisão para você. Mas é. Eu já vi isso de muita gente falar, né? O Silvio Santos, antes, quando o mundo não era tão pequeno como hoje, ele amava ir para os Estados Unidos justamente porque lá ele não era reconhecido. Você se sente livre, né? De um tipo de assédio que, às vezes, pesa. Que é o que o artista mais busca, é ser conhecido e querido e amado e respeitado pelo público. Mas tem uma hora que isso pesa. Toda moeda tem dois lados. Então, acho que para ela que passou por tanta coisa pesada, de repente, ela viajar e não ter ninguém, ela se desligar desse mundo, pode ser uma folga. Mas, Grazi, eu já respeitava o seu trabalho. Depois que você foi franca nessa entrevista para a Marie Claire, agora a gente tem que respeitar ainda mais, porque de fato, como você falou, você é uma sobrevivente de muitas puxadas de tapete que tentaram. Nossa, e que coisa pesada, né? E ela só mostrou que ela só mostrou através do trabalho e do talento, porque ela não é canastrona. É isso aí. Ela não é canastrona, ela mostra através de muito talento. Ela é uma atriz de verdade. E agora, quem fez tudo isso, né, tem que engolir, porque realmente ela aprovou do que ela é capaz. E vai ter muitos outros trabalhos bárbaros ainda na novela, né? Saiu de Verdades Secretas, como A Drogada, e na novela como Uma Garota de Programa, que consegue casar com o cara, mas continua usando de alguns expedientes para vencer na vida, também está perfeita.